Mateus 6,33 diz que busquei primeiro o reino do seu e toda a sua justiça, as demais coisas tu serão acrescentadas. Eu sou feliz por fazer parte desse ministério e esta palavra me empoderou e ando com ele. Obrigado a Deus em primeiro lugar, obrigado a esse ministério que Deus levantou a geração de Samuel. Obrigado pelas instruções sábias do profeta Feijó. Eu estou nesse, eu convido a minha família em particular, a minha casa, os meus vizinhos e toda a família angolana para fazerem parte desse ministério. Todos somos poucos para edificar a palavra de Deus, para sermos a bandeira, o estándar nesta nação para levar. A Bíblia diz que tudo, tudo é possível naquilo que crê. Vamos acreditar meus irmãos, é tudo.